Ainda temos o Arthur Moraes com as informações do time Celeste. Fala Arthur! Robson Leite, amigos do Bola na Área. Uma verdadeira decisão neste domingo no Bideirão. Cruzeiro e Coritiba é o chamado jogo de seis pontos. A China Azul vai dar as caras e naturalmente mais um show incentivando o time estrelado. E tem novidades da equipe como Ceará e Henrique e Júlio Batista, quase oito meses depois, reaparecendo. Foi convocado pelo técnico Mano Menezes. Concentrado, estará no banco de reservas como opção amanhã. O time sem mistério, Fábio, Ceará, Manuel, Paulo André e Fabrício. O meio campo com Henrique, Charles e Ariel Cabral. E o trio ofensivo, Alano, William do Bigode e Alisson. É o Cruzeiro em busca de mais três pontos deste brasileiro. E é preciso vencer amanhã, Robson. Analisando rapidamente aqui a escalação do Cruzeiro, é o que há? A gente está tentando achar um time, ainda não encontrou. Eu acho que tem que aproveitar outros jogadores, tem que testar outros jogadores. Sinceramente, eu continuo achando que o Arrascaíra deveria voltar a ter chance do time do Cruzeiro e colocar ele para jogar. E essa é para você que está penando.